Estamos ao vivo agora aqui só esperando o Baianinho de Mauá chegar aqui Salve galera massa, que jogaço aqui, Baianinho de Mauá versus Cobrinha Seu arquival aqui no Paroímpa, joga muito esse Cobrinha Cobrinha tá treinando na mesa galera Enquanto o Baianinho chega, então esses tacos que vai passar aí na tela pra vocês São os tacos do Júnior Snoker Eu escolho todos esses tacos aí pra vocês galera Onde vocês vão conseguir ter um taco de mais qualidade A gente envia para todo o Brasil Esse QR Code que tá passando ao lado aí dos patrocinadores Você vai acessar diretamente meu site Se você é daqui da região Souza, Paraíba A gente consegue enviar por van, tá entendendo? 200, 300 quilômetros, chega bem mais rápido do que pela transportadora Você quer divulgar sua empresa galera, tá passando no canto esquerdo aí em cima Entra em contato com a gente, pelo valor bem acessível você vai divulgar sua empresa para todo o Brasil Ou até mesmo sua logomarca, seu arroba Beleza? A gente tem quase um milhão de seguidores em todas as redes sociais Tamo junto, segue esse jogaço aqui pra vocês Não esquece de deixar o like O like é o gostei Clica na tela No cantinho esquerdo do seu celular vai aparecer uma mãozinha lá Gostei Se não tá gostando, coloca não gostei também Beleza? Tamo junto Vamos esperar o Baianinho chegar O Cobrinha vai no treinamento dele aqui aquecendo na mesa É uma série, 10 mil reais, quem faz duas séries Uma série de Paroímpa e uma série de Bolinho, viu? Galera, se empatar o Baianinho, digamos, Baianinho ganhar no Bolinho e Cobrinha ganhar no Paroímpa Vão sortear uma série decisiva pra quem leva o dinheiro Beleza? Segue esse jogo aí pra vocês Estamos ao vivo Muita mensagem no WhatsApp Não consigo atender, nem vejo na realidade Eu bloqueei ele aqui Só avisando pra vocês Instagram também, muita Mas eu vou responder a todos assim que eu tiver um tempinho Galera que me acompanha lá no Instagram Arroba Júnior Snoker Vai pintando a tela, tira a foto Que a gente vai repostar geral pra você Beleza, tamo junto Só um momento que aqui eu tenho uns 90 grupos, eu acho A torcida tá contra o Cobrinha aqui, viu galera Passou? Será que o Cobrinha aí meteu essa bola, galera? Será que o Cobrinha aí meteu essa bola, galera? Ih, bola do Cobrinha, galera Essa já chegou deixando seu like, viu galera? Esses que dão gritando, acho que amanhã não vai... Chegar Só esperando que o Baianinho chegar Tá faltando só o Baianinho O Cobrinha aqui já tá mais que afiado Olha lá Ah, rapaz, o ombro tá voando na mão, olha Ah, velho Ah, velho Que que é essa? Tá contando o Cobrinha o dinheiro dele E o Carlos tá contando o Baianinho O avião pegou escala aí pra vir pra cá Alisson Queiroz, tamo junto, meu parceiro Pra cima o Bruxo Gabriel Souza, tamo junto, meu parceiro Vou colocar aqui pra carregar agora aqui Olha aí, mil e quatrocentos lights Tamo junto, hein Vou colocar pra filmar aqui também com qualidade No outro celular Vou deixar filmando no outro celular aqui pra vocês Só um momento vai tremer aqui porque eu vou colocar o celular Vou colocar a mão aqui porque eu tô colocando pra filmar no outro celular É, galera, aqui Quem fizer dez partidas, viu No bolinho Depois que faz dez no pau ímpio Aconteceu de empatar Vão decidir em qual será vai ser decidida pra ganhar esses dez mil reais Olha só, já somos três mil pessoas simultaneamente Essa galera do canal Júnior Snow que é top Essa família do canal Júnior Snow, não do nosso canal, né Pra gente trazer esses conteúdos massa aí pra vocês, viu Vamos ver se a gente já bateu dez mil likes Dois mil likes, quer dizer Dá uma olhada aí, Alisson Queiroz Quantos likes a gente já tem Não, cobrinha não é assim, cobrinha Olha só, um a zero o Baianinho Rapaz, será que Comenta aí, galera Será que o cobrinha gastou suas forças todas no treino? Comenta aí O que é que vocês acham aí, galera? Se o cobrinha gastou todas as suas forças no treino Mil e quatrocentos e cinquenta likes Olha, estamos chegando a dois mil likes Vocês são fodas, vocês são top Vou colocar até um likezinho aqui pra vocês Coloquei até um likezinho aqui pra vocês Que vocês são top mesmo Tiago Fabrício diz Treino é treino É, eu tô Se for treino é treino Eu tô igual o cobrinha No treino eu tô matando tudo, viu, galera O Mike quando chega vai jogar Muito bom É dez Galera Pra apostar a Otibet Milha Tá logo abaixo aí no comentário Tá o comentário fixado Clicou no comentário Olha que bola, cara Essa merece um like Que bola foi essa Tem que ir pra cima Ele vai pra defesa Que jogaço É o jogo mais técnico aqui Não no bolinho No bolinho clássico é o Michael e o Baianinho Mas no pau ímpar Tem que respeitar esse jogo Do cobrinha Porque ele é muito técnico Nessa regra do Do pau ímpar Viu, galera Tem que respeitar o cobrinha Realmente nessa Nessa regra aqui do pau ímpar Ele é muito forte Vai ser um jogaço Essa segunda série deles aqui Olha, Alisson Queiroz Mil e quinhentos likes Valeu, meu parceiro Alisson Depois eu vou colocar a galera Como moderador Porque eu tô filmando Com outro celular Não tenho acesso E nesse aplicativo Não tem como Vai pra dentro Já vai tentando Mexer na bola ali Vai largar pro Baianinho Deu sorte O cobrinha, viu? Vai tentando Só defender Galera, corre lá Pra fazer sua aposta No Outbet Milha Tá fixado aí No primeiro comentário Fala, galera É o apelo A pessoa que tá no local A gente pede Desliga o flash É o jogador que pede Atrapalha a visão Daquela cerveira Do pessoal A mulher tá ligada o flash Aí atrapalha aqui, galera A Adriana Alves Tamo junto Só que ficada Complicada Do Baianinho Do cobrinha Chegar nessa bola Pode dar branca Ali Quase Perigosa Isso Alisson Queiroz Mais de 3.600 pessoas Na live Top show Viu, galera? Flávio Júnior Flávio Júnior Essa é a primeira série Começou agora Tá quentinho ainda o jogo 1x0 aqui Baianinho de Mauá Quem faz 10 partidas Segunda série Vai ser no Pau Impa Onde o O cobrinha Se torna um pouco Mais forte Que no bolinho Segundo ele, né? Mas ele joga realmente Muito bem o Pau Impa O Anderson Camilo Júlio Sano Boa noite Meu índio Sano Rumo aos 2.000 likes Tamo junto, viu, galera? Falta 380 likes aí O cara falando Tamo junto Se luta Não tem convênio Com essa plataforma E o evento É como Estão se respeitando Os jogadores Cobrinho não pode vacilar Pra o Baianinho Não abrir o jogo A outra O Matt Beard Do meu amigo Carlos Que foi essa Chega deixando Seu like Que bola foi essa 2x0 Que bola O Baianinho Galera, será que o cobrinhas Gastou todas as suas forças No treino? Comenta aí Ele tava voando aqui No treino, hein? O que é que você acha aí? Dessa minha opinião Ele gastou todas as suas forças No treino ou não? Deixa seu comentário Pra quem que vai Sua torcida aí, galera? Quer apostar nesse jogo? Tá fixado O comentário tá fixado Da Otibet Miller É o que tá patrocinando Aqui o evento Só clicar Baixa o aplicativo E faz sua aposta 10 reais, 20 reais Total o que quiser Assista São Paulo na live Estamos juntos Galera, terminou aqui Essa série Eu vou ler os pics Porque o outro celular Tá gravando aqui E em qualidade pra vocês Olha que bola O Cobrinho vai Olha aí Márcia Letícia 1600 já, pai Tamo junto Olha que bola do Cobrinha Ele tava na frente das bolas Aqui eu pensei que era a última bola Galera, a imagem tá em 720 Vai nos três pontinhos No canto direito Clica e coloca em avançado E coloca 720 Beleza Coloquei em 720 Pra não ter perigo de cair pra vocês a live Porque tem muita gente usando a internet O 4G também pode cair Mas eu tô gravando aqui em altíssima qualidade pra vocês também Na semana eu tô postando O Baianinho também tem esse peso aí Esse peso do nome Tá entendendo? Nossa, muito isso aí Largou a bola aí Largou a bola o Baianinho Tem a chance de vir descolando a bola 4 aqui O Cobrinha Se conseguir encaixar com essa bola Pode mexer na bola 4 Passou a bola o Cobrinha Foi tentando mexer aqui na bola 4 Olha só 1700 lá E Alisson Queiroz Tamo junto Pro pessoal que tá assistindo o jogo A gente vai rir Falponet Da World Bet Billards Daqui a pouco, viu? Baixa você Baixar O aplicativo Na Na Play Store Vai tentando defender a bola O Cobrinha O jogo É jogaço aqui, viu Galen? Que jogaço é esse? Baixa Na Na Play Store O World Bet Billards É, ganha quem mata a última bola aqui, viu Galen? É o jogo de bolinho Olha aí 1800 likes aí Meu Cobrinha fez o sinal com a mão Como que tivesse dando descaída aqui na mesa Olha, Ramon bateu 4 mil pessoas simultaneamente aqui É jogaço Esse jogo era, olha que bola aí Foi na bola ao contrário Pra colocar essa bola aqui Será que vai finalizar essa partida o Baianinho, cara? Vai muito perigoso esse Baianinho Vai sobrar, vai sobrar Sobrou, mas não ficou tão fácil Pelo menos do meu ângulo aqui, né? Não, mas ficou boa A bola ficou boa Vai fazer 2x2 aqui Eu esqueci até de marcar a partida do Fala, Cobrinha Assim não, Cobrinha Tá 2x1, não? Ele não ganhou 1? Ah, não, tá certo Tá certo, desculpa 3x0 Que bola que foi essa? Galera, será que o Cobrinha gastou todas as suas forças no treino? Ele passou mais de horas treinando aqui Pode ter sido isso Sente no jogo Não pode deixar distanciar muito Porque ainda pra pegar o Baianinho vai ser complicado Vai ser complicado pegar o Baianinho Se deixar ele ir embora nesse jogo na vantagem Daqui a pouco eu tô chamando o Piauí aqui Viu, galera? Pra dar esse comentário aqui Ele deu uma saída aqui Ele tá se concentrando Olha aí, 4 mil pessoas simultaneamente Eu acho que quase 2 mil likes a gente já tá Não sei quantos likes a gente já tá aqui Vamos comentar aqui por enquanto Galera, o que vocês pediram aqui Chegou meu parceiro aqui O Lobisomão da meia-noite Fala meu parceiro Lobisomão já se encontra presente no salão E depois, simultaneamente E depois desse jogo aí Lobisomão e Pernambuquinho ao vivo E isso, vamos deixar o Alex se inscrever E dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro Grande torneio de sinuca em Santa Juliana, Minas Gerais Grande torneio de sinuca do meu amigo Alex 10 mil reais, premiação garantida Tamo junto O jogo é o seguinte, pessoal Você matar as bolas sozinho é uma coisa Jogar contra outro adversário já é outro departamento Eu se eu for jogar uma sinuca valendo Eu não treino matar as bolas Eu treino só as descaídas da mesa Entendeu? Você também jogou muito É, treinou, treinou, treinou Então não adianta nada isso daí Você treinar sozinho na mesa Porque a mesa não defende de ninguém Mas é um jogo bom E é duas caninanas de brejo, viu? Aí me diga uma coisa Baianinho ontem conseguiu cegar a sua inchada Ontem ele conseguiu dar uma cegadazinha um pouquinho na sua inchada Cegou, ele cegou Ele cegou em geral Em geral Ele escapou também, né? Porque Lobisomão é muito remoso Nesse parou em pão aí, viu? Mas Amanhã é perigoso A gente sambar novamente, viu? Amanhã Hoje não Porque o Lobisomão tem samba E eu comprei uma lima daquela Que é a mola dos dois lados Eita resenha da puta O Lobisomão da minha noite já chega fazendo a sua resenha No canal da resenha do Júnior Snoke aqui Vai propagando a torneia dele Que vai se opor E o Sabe que ele vem Desse nem os 4.000 e poucas pessoas na live 4.200, né Alisson? Alisson, quantos likes a gente tem aí? Deixei 720 aqui, galera Pra vocês, pra não ter perigo de cair E esse cair também Que tem 4G Que já tá roteando direto Olha, ele só largou as bolas, hein? Tem a chance de bater Tem a chance de tirar De tirar o dedo 1.900 likes, galera Essa galera é top show Vou deixar um likezinho Pro cobrinha aqui Pra ver se ele anima no jogo Deixa um likezinho aqui Pra o cobrinha se animar no jogo, né galera? Deixei um likezinho pro cobrinha Porque ele tá levando de 4 a 1 Mas tem muito jogo ainda Quem faz 10 partidas, viu? O jogo começou agora, gente De Figueiredo tá top show Beleza, tamo junto, galera 1.900 likes Tamo chegando a 2.000 likes, ó Isso aí, nós vamos bater 2.000 likes O Baianinho já foi pra cima Querendo comer o jogo E não é só pra curar O João Paulo aí Eu não sei A Letícia, 1.900 likes Tamo junto Bate ele que eu não falo com ele, vai Certo Ele tá aí na rede social dele Deixei, mano Deu efeito pra ir pra boca Se ele tá só rolando Pegar mais dois bicos Pra cima Eu não sei O que eu ia ficar caderno aí De fora é uma coisa Dentro é outra Eu não vi O cara que tem o outro roleto O Baianinho falou que eu tenho Tá do lado errado O cara de fora é coisa E dentro é outra coisa, não é não? Não é não? O meu amigo Lopes Ombro daqui do meu lado Ele falou, né? Que ontem Ele jogou com o Baianinho Algum jogador Que ele deu muita tacada Que bola bonita, hein? Deu Que bola bonita Que saiu a fumaça Aí do passado Se você vai dar as tacadas Tudo certo Com o Baianinho, né? É isso aí, ó Tem a chance De chegar perto do placar aí Linda bola aqui A galera de Goiás Torce pelo Levanta a torcida do Goiás aqui, viu? Vai pegar fogo esse desafio aqui, viu, galera? Lembrando a vocês, galera Lembrando a vocês Que pra postar nesse jogo Tá fixado no primeiro comentário Entrou nos comentários Tá fixado lá Clica, baixa o aplicativo E já faz sua aposta Minha série Tá não chegando Maianinho, que bola foi essa, rapaz? Aí deu defendendo essa bola aí, viu? Foi ele jogou essa bola aí Defesa e a bola pegou Daquele modelão, viu, pessoal? Lobisomão A qualquer momento Pode emendar os bigodes Com algum desses daí, viu? Vai pra defesa e o cobrinha É um jogo muito técnico, viu, galera? Não é fácil O Lobisomão tá aqui do meu lado, viu, gente? O Lobisomão foi perfeito Não é fácil enganar o homem, não O Leonardo é forte na bola ali Vai tentar puxar a bola lá, ó Olha, tem a chance o Baianinho Se meter, descola naturalmente aí Não pegou tão bem a bola do Baianinho Mas também colou a bola 14 aqui Colou a bola 14 Eu tô vendo aí Duas caninanas perigosas jogando E eu tô vendo uma sessão de erros, viu? É... O jogo não é fácil, não Quando trova dois Jaracuçu de Brejo, viu? Na realidade, todo mundo erra em jogo Todo mundo erra Todo mundo erra Quando você tá de fora É... Quando a gente tá de fora Todo mundo acerta Eu quero ver quando o cara tá lá dentro Botando dele, entendeu? Feitando um Baianinho desse daí Ave Maria, meu Deus Chega deixando seu like A gente tá na resinha aqui E a resinha tá solta aqui, galera Pra gente desopilar vocês aqui Ao mesmo tempo vai ver Nesse jogaço Olha só Cheguei uma marca de 2 mil likes Vocês são foda, hein? Maria Letícia Tamo junto Shots Tamo junto, meu parceiro 2 mil likes aí Lobizão Com a Lima Tá amolando A sua enxada Pra pegar o Baianinho Porque o Baianinho Segou a enxada dele ontem Tô tentando buscar A bola verde ali O... O Cobrinha O Baianinho Nessa calma dele Eu acho que ele passa o dia Tomando chá de Afazema Já é Baiano O Baianinho Eu acho que ele passa o dia Tomando chá de Afazema Viu? O Baianinho passa o dia Tomando chá de Afazema Porque ele dorme demais Ele só chega no torneio Depois das 8 Viu, pessoal? É muito chá de Afazema Eu já tomei demais Eu também Viu? Dormia nas pescarias Dormia nas pescarias Viu? O peixe puxando Acordava o peixe puxando É... Esse canhotinho é perigoso Esse Baianinho Ele é perigoso Viu, pessoal? Cês tomam cuidado Imperatriz Maranhão Na live Tamo junto Mano Olha só, galera Mata três Mas chegou Perdoe o placar Tá complicando No Baianinho Não pode deixar ele passar Vala, meu parceiro O Alisson Queiroz Vamos aos 2.500 Isso aí, meu parceiro Tamo junto Essa galera é top É show Vai chegar facinho 2.500 Pablo César Imperatriz Em peso Aqui na live Tamo junto Em breve Eu vou conhecer Imperatriz Conheço a São Luís Do Maranhão Que sempre eu joguei Campeonato Brasileiro Lá em São Luís Lá no Avenida dos Holandeses Um abraço pra galera Doutor Beto Doutor Bento Galera lá de São Luís Anaconda Só a galera massa Top show A galera de São Luís Do Maranhão Santa Luzia Do Maranhão Tamo junto Timon Esse Timon Eu acho que eu passei É uma cidade colada Na capital do Piauí Que eu esqueci 4 a 3 É o jogo Tava 4 a 0 Viu galera Passou uma bola boa Vai largar Mas tem duas bolas coladas Ele tem que vir buscar Essa bola 12 aqui João Paulo Lá no Natal Galera do Natal Rio Grande do Norte Tamo junto Ela saiu de dentro Montadas PB Tamo junto Lá da Paraíba Alan Matias Galera Quanto que a gente Já está aqui De likes Será que a gente Já chegou Os 3 mil likes Alisson Queiroz Está na live Quantos likes A gente já tem Alisson Queiroz Felipe lá de Coceará Rafael Juazeiro do Norte Segunda-feira Se Deus quiser Se Deus quiser O Terço Estarei em Juazeiro do Norte Se acertar Essa bola Pode mexer na bola Lá E vê a chance Linda e a bola Do Cobrinha Tentou buscar ali A bola 12 Que está colada Na tabela Maria de Jesus 2.100 likes Vamos ver se a gente Consegue chegar Aos 3.000 likes Mato Grosso do Sul Gabriel Mendes Bola perigosíssima Essa bola do Baianinho Perigosíssima Segurou Porque a tabela É um pouco morta Essa bola Salve Ilha Bela Giovane Silva Tamo junto Ô Piauí A tabela Devia ser morta Um pouco O Baianinho Conseguiu Livrar um pouco Mas depende do ângulo Lá também A gente não está vendo Como é que está Essa bola Que o Cobrinha Matou É uma bola Muito difícil Viu pessoal Porque essa mesa Ela diz Cai bastante Então a bola Que você joga Só no peso Ali você pode errar E pode matar Não é fácil 4x4 Estava perdendo De 4x0 E empata o jogo Que jogo é esse Hein galera Essa eu vou deixar O like também Para o Cobrinha Vamos deixar Para que a gente Aqui é imparcial Beleza Então o jogo Estava perdendo De 4x0 Merece realmente O like O Cobrinha Estava perdendo De 4x0 E conseguir empatar O jogo Não é fácil Não é 4x0 E empatar Mas tem muito Esse jogo Esse jogo De Sinuca Ainda mais De Bolinha É um jogo Que não tem Muito segredo Às vezes você perde 7x0 Você recupera Rapidinho Ele é relativo Já o jogo Do pau Respira Respira O Cobrinha Eu não sei Se é o Weiss Ou o Cobrinha Amarelinha 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 É a bola que você falou Que ela pode dar uma descaída É Olha essa bola Que o cara Que o Cobrinha Errou agora Isso não é Muitas vezes Não é o cara Que erra É a descaída Que pega o cara Porque é uma bola De peso Entendeu Olha o Bahia Errando Todo mundo Erra a bola Gente Todo mundo Se rolar Rolar um pouco Essas bolas São maneirinhas Né Piauí São maneiras Bola leve Não é fácil Não Assim não Que é complicado Viu pessoal E vira o jogo Aqui O Cobrinha Galera que está Quer saber Quem está Olha só Olha que bola Olha aí Jogando desse jeito Se garantir Jogar comigo Desse jeito Eu boto Todos os dois Em cana É Boto todos os dois Em cana Se jogar errando Desse jeito Porque eu não erro É Desse jeito Não pode tirar Não Que é duas feras Galera Realmente Pode estar errando Essas bolas Em cima do Baianinho Que o Baianinho É um perigosíssimo Quando pega É muito difícil Ele errar duas vezes Viu Piauí Defendeu muito bem Aí o Cobrinha Será que a gente já chegou Os dois mil e quinhentos likes Quem estiver aí na live Vê Me passa Me orienta Se a gente já chegou Os dois mil e quinhentos likes Maria Letícia Dois mil e duzentos likes Tamo junto Galera Galera Aqui é quem faz Dez partidas Se você chegou Agora aqui na live Dez mil reais Primeira série Bolinho Quem chega em dez Segunda série Pauímpa Quem chega em dez Empatou Cada um ganhou Uma série Aí vão decidir No sorteio Uma série decisiva Ou Bolinho Ou Pauímpa Pra decidir Quem vai ficar Com dinheiro Quarta a quatro Quarta a quatro Consegui empatar o jogo Quarta a quatro Jogo bonito Jogo bonito Viu Um vacilo aí Viu Piauí Pode definir O cacau no bolso Se pisar em força Aí os dez mil e rua É complicado Viu galera Não pode Quem tá aqui do meu lado Galera Comentando se você chegou Agora É o Piauí Lobisomo da meia noite Né Piauí É isso aí Lobisomão Terror do sertão Viu Beleza galera Um abraço aí Pros meus caras Que me apoiam Aí no canal Biscoitos Papagora Meu parceiro Ed da Papagora Tamo junto Bilhares Platinum Aí a loja de sinuca Que vende aí Com confiança Pra você Lá de Bragança Palestra Um abraço Meu parceiro Alício Tamo junto Chegou Cincão aqui Salve pra Everton Que deu de costas Tamo junto Meu irmão Quer apostar nesse jogo Ainda dá tempo Galera Aposta na série Aposta no jogo Nas duas séries Tá fixado No comentário Clica no comentário Que tá fixado Já baixa o aplicativo E já faz sua aposta Galera Como que a gente Tá de like Aí Vê aí A gente já tá 4.800 pessoas Na live 4.900 Hoje aqui A gente vai virar A noite Viu Três dias Saindo de dormir direito Agora vai completar Os quatro Olha a bola Do Baianinho É perigoso Ele tem muito recurso Perigoso Deu branca Foi? Deu não Cadê a branca? Ah tá aqui Wagner Luiz É seu fã Wagner Luiz Manda um alô pro Wagner Abraça aí Wagner Luiz Do Lobis Homem Da Meia Noite Meu rei O homem da inchada Mais amolada Do Brasil Manda aquela Heineken Pro Piauí Alisson Queiroz 2.300 pessoas Na live Cês são top São show Deixa até um likezinho Se o Baianinho mataram Já deixa o like Aqui pra você Cobra d'água Sempre vai adicionar Não a cabal não Vem ao vivo Aqui por cima De graça Cassiano Neto Tamo junto Essa mesa Ela é diferenciada Viu Essa mesa Ela não cai bola fácil As caçapas dela É grande Mas ela é queixuda Ela é enganosa É diferente de mesa Que aceita todo tipo de bola Essa não As caçapas é grande Mas ela não cai assim fácil Não Beleza galera Quer apostar nesse jogo Dá tempo Tá fixado no comentário Clica lá Olha a bola do Cobrinha Olha que bola Conseguiu passar a bola E ainda conseguiu perder a partida Tinha a chance de virar o jogo É isso aí É isso aí É jogado Irambarinha é pescada Corre pra apostar nesse jogo O link O link tá fixado no comentário Clica no comentário Baixa o aplicativo E faz o aposto Total o que você quiser 20 reais 500 reais Somos 5 mil pessoas Simultaneamente 5 mil pessoas Simultaneamente Vamos deixar o like E se inscrever Pro canal fortalecer Cada dia mais Olha só Alisson Guerói 5 mil pessoas Vou deixar até o like aqui Vocês são top Vocês são show Chegou um Megapix Aqui do meu parceiro Patrício Ferreira Tamo junto Acabou a bola Quase não cai Piori Ficou tremendo Essa mesa é cabulosa Tem a chance de empatar o jogo Aí viu Piori É Cobrinha não podia também passar Essa bola Não tem jeito de passar Mas passar Não pode jogar com o Baianino Mas não tem como Não tem nem como Que jogo é esse hein galera Esse jogo merece muito like Porque Que jogaço Somos 5 mil pessoas Simultaneamente Deixei o like aqui Porque Que jogaço é esse hein E aqui eu tô com o meu parceiro Lobisombo da meia noite Que a gente vai Levando pra vocês Essa resenha aqui 5x5 é quem faz 10 Pra apostar nesse jogo O link tá fixado aí No primeiro comentário Da Betts Do World Miller Só clicar Já vai direto Pra baixar o aplicativo Se já tem baixado Já clica Já vai direto pro jogo E aí você consegue Fazer sua post Beleza Tamo junto Fé em Deus Não ele tá só baixado aí Só clicar nesse link Já vai direto Que tá fixado Foi o link Que o rapaz me passou Alisson Queiroz 2.400 likes 2.400 likes Tamo junto Viu galera Vocês são top 2.400 likes Não é fácil Tem um negócio Tem um negócio Tem um boom Eu vou baixar ali Pra nós tá resenhando aqui Nem eu sei o que é low Vamos baixar aqui Pra nós já ver o que é Váguenes show de transmissão Tamo junto 2.400 pessoas Tamo junto Sítio das galinhas Oficial Tamo junto 2.400 likes É isso aí É isso aí O lobisomem Deu uma saídinha aqui Viu galera Foi por outros Mandei pra ele pegar Uma Heineken Olha 2.500 likes Tamo junto Viu galera Vocês são top É jogaço aqui O cobrinha Tava perdendo De 4 a 0 Júlia Vitor André Chegou um pix Aqui Douglas Santos Tamo junto Meu parceiro O cobrinha É muito forte Tava perdendo De 4 a 0 Conseguiu Se reerguer E tá empatado 5 a 5 Quem faz 10 partidas 5 a 5 Meu parceiro O lobisomem Que jogo Mais bonito Do Brasil 5 a 5 Pessoal Jogo disputado E aqui Você vai curtindo Essa resenha Quando eu não tô Pro lado De lá do Ceará É o Maíra E agora É o lobisomem Da minha vida É É isso aí Aqui você tá Bem acolhido Do Goiás Viu Tamo junto Meu parceiro Clássico Da sinuca Brasileira Aqui Cobrinha Versus Baianinho É um clássico Cobrinha É um jogador Muito técnico Também Tem uns fãs Do Baianinho Tem uns fãs Do Cobrinha O Goiás Tá em peso Tô saindo aqui Pra ele Fala meu parceiro Bilhares Platinum Peraí que chegou um Pix Valdemir César Tamo junto Bilhares Platinum Aí Tá assistindo Tem uns quatro cachorrinhos Pitbullzinhos Como é o nome? Bilhares Platinum Platinum Bilhares Platinum Tamo junto Meu rei Bota uma raçãozinha Aí pros cachorrinhos Comer Viu Deixa os bichinhos Dormir com fome Não E tá sabendo Que você é o mais novo Patrocinador Da Bilhares Platinum Novo patrocinador Da Bilhares Platinum É o Piauí É o Lobisomão Da Bia Noite Em breve Na lobomarca Nas camisas É em breve Em breve Nas camisas Beleza galera A gente vai nessa resenha aqui Que jogaço de defesa Viu galera O Maírton mandou Lembrança Tamo abraço Meu parceiro do Maírton Manda um detalhe Só de breve Se tivesse Maírton Aqui Vixe Maria Que que é isso Lobisom O homem é perigoso Perigoso Alta periculosidade Se vacilar Ei E o Cobrinha E o Cobrinha Deu um grito Aqui Tu viu o grito Do Cobrinha É Mas tá certo Que ele tá mexendo Com um cascavelzão De De breio Aqui é resenha pura Viu galera Vocês vão curtindo Na ração Seis a cinco Vira um jogo Aqui galera Meu Deus do céu Dá até um like Aqui ó Cite das Galinhas Dois mil e seiscentos likes Vou deixar até um likezinho Aqui Que jogaço hein Ninguém diria que o Cobrinha Vira esse jogo Quatro a zero É Mas é porque Esse jogo aí Era previsível né Largou as bolas Aí Tem a chance Marisson Queiroz Dois mil e seiscentos likes É perigoso Tem que pegar bem No meio da caçada Olha a iluminação Bateu duas vezes Ela só cai no peso Só no peso Galera Por que que acontece isso Eu vou explicar a vocês A boca é grande E não tem a tabela dentro Ela pega na madeira E morre na tabela Só no peso Isso é o que que acontece Seis a seis Que jogo é esse hein Seis a seis Você viu o que faz Que segura Quase não cai E essa mesa é cabulosa Por isso que eu joguei Aquele nove e ontem E tremeu dentro da boca Os caras falam assim Como é que erram Uma bola dessa Não é não É a mesa Seis a seis Cinco mil pessoas Simultaneamente Galera É top É show Aqui pra vocês Tá eu e meu parceiro Piauí aqui na resenha Dos comentários Tamo na resenha E comentários técnicos Também Dois mil e seiscentos likes Sítio das galinhas Tamo junto Mata uma galinha Dessa pra nós Né O cara Sítio das galinhas Como é que é A galinhazinha Capoeira Cozinhada Com a cervejinha gelada Gostoso demais Esse é meu prato Peixe em frito Viu? Será que o cobrinho Raquel Essa bola pra dentro Essa bola não tá Não vai ter que ir Defendendo essa bola Pode ir pra dentro Defendendo Defender um jogo Muito Até que seis a seis Que jogaça é esse Que jogo O baianinho abriu Pra você que chegou Agora na live O baianinho abriu Quatro a zero De frente O cobrinho empatou Quatro a quatro Cinco a quatro Cinco a cinco Seis a cinco E seis a seis É quem chega Galera Em dez partidas A essa primeira série É valendo dez mil geral Quem chega Em dez partidas Depois vai uma série De pau ímpar Quem chega em dez Se sair um a um De série Vão decidir Numa última série Quem leva os dez mil Não coloquei Tanta informação Pra não ficar Tanta coisa na tela Será que vai dar branca Escapou o cobrinho É um jogo Que vai rolar Muita defesa Viu Pelo É um jogo seguro O baianinho Tá pegando mal Nessa mesa Todos que jogou Nela Não pegou bem Nessa mesa É o modelo Da mesa Não é só o baianinho Todo mundo Que jogou nela Pegou mal nela Você vê que é uma mesa Que o cara Você vê que é uma mesa Que a bola Tá dentro Não tá Ao mesmo tempo Pra quem tá de casa Assistindo Pensa que tá fácil A tabela é um pouco Morte A tabela é porta Dela Então tem Tem isso também Pega totalmente diferente A tabela De você Tá no corpo No meio Olha aí Alisson Queiroz Meu parceiro Tamo junto 2.700 likes Vou deixar até um likezinho aqui Que a gente bateu a marca De 2.700 likes Deixar um likezinho aqui Pra comemorar essa marca Júlia, Victor, Igor Tamo junto Guilherme Santos Alô pra Marília São Paulo Tamo junto Largou a bola Dentro da boca 5.300 pessoas Simultaneamente Foi forçando a bola Que bola Que bola Que foi Essa Será E vai Se meter essa bola A Isa E finaliza a partida Tem que ir Soltando essa bola Viu Só cai assim Essa bola Essa só cai assim Viu galera Vou deixar até um like 7x5 aqui Viu galera Que jogaço A Nápoles Parou Pra assistir 7x5 Que jogaço Esse Baianinho É um fenômeno Perigosíssimo Elemento de altíssima Perigosidade Esse Baianinho Galera Quer apostar no jogo O link Tá fixado Nos comentários Só clicar Clica No link Já vai direto Já você faz Sua aposta Sete a seis Baianinho De Mauá Largou as bolas O Cobrinha Cobrinha Não é assim Cobrinha Não pode Largar as bolas Pro bruxo Da sinuca Porque fica duro No salão Viu Pode abrir Oito a seis Provavelmente Vai ficar oito a seis Pelo nível de jogo Do Baianinho É muito difícil Cobrinha escapar Nessa partida Mesmo a mesa Às vezes roubando Um pouco Olha quase que a bola Não cai 8x6 É o jogo É oito a seis É o jogo É oito a seis É oito a seis Vem próximo aí Vai lá aí É Eduardo Vá do Mineiro Vai jogar com o Pernambuquinho Abraço meu parceiro Eduardo aí Do Bar do Mineiro Tamo junto Oito a seis É o jogo Quem faz dez partidas Galera Olha aí Alisson Queiroz Quase três mil likes Alisson Vamos bater três mil likes Essa galera é top show Cinco mil e quinhentas Pessoas simultaneamente Vai a Nil Cresce no jogo Viu galera Não pode deixar o homem Crescer no jogo Que é um elemento De autismo Perigosidade Esse Baianinho De Mauá A torcida do Baianinho Vai pra cima Goiânia em peso Tá aqui também Torcendo pro Cobrinha Viu Lembrando que Chegou agora O Baianinho Abriu 4x0 Aqui nessa série O Cobrinha conseguiu Empatar o jogo E tá aí agora Oito a seis Duas partidas De ganhar a primeira série O Baianinho Essa mesa é perigosíssima Você acha que a bola Tá fácil Senão tá fácil Vai tentando Só rolar Se escapar da branca Que vai dar uma descaidinha O Cobrinha Ele treinou Essa bola Antes do desafio Ele treinou Bastante Essa bola Só rolando Pode chegar próximo Ele treinou muito Essa bola aí Essa bola só vai rolando Só o peso do bolão Tem que ir É difícil Segundo pra acertar Olha só Carão da bola Parou Meu Deus do céu Nove pifa no jogo É dificílima Que a mesa não aceita Pifa na série A mesa não aceita fácil Essa mesa é complicadíssima De fazer essa jornada Quem tá aqui assistindo A gente pensa que as bocas abertas Caem as bolas com facilidade Mas é complicado Olha aí 2.800 pessoas Já na live Não O Pixels 5.800 pessoas E 2.800 likes Tamo junto É Eu acho que Pode finalizar agora aí O Baianinho A primeira série Viu Cobrinha Se lastima Da bola Mas não tem jeito Cobrinha Já derramou o leite Vai Vou deixar até o like Aqui Vai trancar a primeira série Aí o Baianinho Tem a chance De finalizar Finaliza a primeira série Aqui Até abrir a tela Aqui pra vocês O castigo Quem chega em 10 Também Vou zerar o placar E vou colocar Agora aqui pra vocês É o placar Bem direitinho Só um momento Que eu vou colocar o celular Agora aqui pra filmar Isso Quem faz 10 O que? Aí vamos escolher a manualidade O que? É quem faz 10 Só um momento Eu tô com o dedo aqui na frente Porque eu tô organizando isso aí E falando também com o microfone Que tá aqui no local do evento Para o público Porque tá bacana a presença O Baianinho O Baianinho de uma obra Esses cobrinhas jogaram Já Com a série O que faz 10 Agora sim Agora eu vou zerar aqui O placar Vou colocar o placar de série Aqui pro Baianinho Que tá 1x0 Só um momento Já eu mando os alô aí pra vocês Que vocês são top São show O jogo agora é mais técnico Galera eu vou colocar aqui a série Logo abaixo pra vocês Do placar lá Lá no placar Vai ter uma taxinha amarela Que vai ser a série A série de No caso Um placar de série Pera aí Só um momento No caso É um placar de série Aqui Que tá 1x0 Baianinho de Mauá E Essa série É quem chega em 10 partidas Fala meu parceiro Alisson Queiroz Batemos 3 mil likes Essa galera Top show Tamo junto Viu Não sei o que é que o Estão decidindo Algum tipo de regra Aqui Viu Não sei o que foi que houve Aqui Viu galera Eu vou até perguntar a eles Deixa eu dar uma regulada Aqui Deixei um ângulo melhor Pra você ver o pessoal Aí Galera quer apostar nesse jogo Ainda dá tempo O link O link tá fixado Logo abaixo Nos comentários Beleza Clica no link Baixa o aplicativo Ah eles voltaram lá Foi isso Viu Hoje tem jogo a noite inteira Aqui Depois Lobisombo da meia noite Versus pernambuquino E o cobrinha Colocou o dinheiro Dele mesmo Viu O jogo é regra limpa Não pode ir tirando a bola Link não está baixando para o usuário da Eplow Rafael Segundo informações Que eu não faço parte Da Out Beto Miller É Billets Só faço a questão da divulgação Ele falou que tinha para a Eplow E tinha para a Play Store Do Android Essas são as informações Que passaram para a gente Mas o jogo aqui é mais técnico O cobrinha é muito forte Nesse jogo do Pau Impa Viu galera Aqui é um jogo Que é menos rápido Do que é um jogo Que você pode cegar uma bola A malícia do jogo Pode vencer o jogo Só que o baianinho É o mais forte É um dos mais fortes Depende da opinião De cada um Do Brasil Júlio Onde é esse som? Verifica onde é esse som Para nós Onde é esse som? Está ouvindo som? Eu já estou ouvindo tanta gente falando Está ouvindo Vai ser lá de fora Vai ser lá de fora Vai mais Verifica para nós Se é aqui dentro Para a gente não vai desligar Que atrapalha Está ouvindo um pouquinho Agora que parou o pessoal Vai tentar agora Tem som ligar? Desligar? Vai desligar? Olha Só tem a chance De ir mexendo Na bola a raiz Viu galera Pode ir mexendo Na bola a raiz Perdeu a chance O cobrinha A bola era boa Ele não conseguiu efetuar Galera Quer apostar nesse jogo? Clica no link fixado Nos comentários Baixa o aplicativo Você consegue Efetuar a aposta 10 reais 20 reais O total O que você quiser Está fixado No primeiro comentário Júlia Victor 3.100 likes Olha aí galera A gente está forte Está show Vou deixar até um like Um pouquinho aqui Largou a bola Largou a bola Largou a bola Tem que soltar o peso Também novamente O cobrinha A bola pode ficar Empendurada na boca Essa boca também é assim Ela acontece isso Caiu a bola Só cai assim Só cai assim Só cai assim Essa balança 1 a 0 O opção show Daqui a pouco Meu parceiro Piauí Está chegando Novamente aqui Para a gente Comentar os níveis Técnicos aqui Dos jogos E bater aquela Resenha com vocês Galera do Pix Daqui a pouco Eu vou ler Os dois celulares Estão gravando Um está ao vivo E o outro Está gravando Em qualidade Terminou aqui Estou lendo o Pix Para vocês Estamos juntos Muito obrigado Quem mandou os Pix Aqui Aqui tem uns 10 youtubers Aqui Os jogos Deu o efeito Ali o Baianinho Tentou mexer Naquela bola 3 Se mexe na bola 3 Já complicava Para o Cobrinha Ele tem a bola 3 E a bola 5 Que está colada Bola 9 Olha que bola Tentou girar a bola Colou a bola lá Largou a bola A chance agora É do Cobrinha De tentar finalizar O Baianinho Tem essa bola Certo na boca Aqui Que está complicando O jogo do Cobrinha O Cobrinha tem que Vim matando Essa bola aqui Abriu o jogo Agora sim Pode ter jogo O Cobrinha Se der tempo Tem isso também A bola também Não ficou fácil Para o Baianinho Não Viu Tentou vir mexendo Nesse jogo aqui Porque o jogo Do Cobrinha Está muito bom Carlos Henrique Quer dizer que hoje É a final da Libertadores Será que eu estou Um flamenguista Aprumado Não sei nem Quando é o jogo Do Flamengo Mas Você vê A gente está com 5.600 pessoas Simultaneamente Tem torneio Em Itajaí Tem torneio Em Palmas Mais de 19 Youtube Filmando Será que a galera Da sinuca Está fortalecida Essa sinuquinha Está em alta Mesmo Só mostra Que a gente Gosta realmente Do esporte Leonardo Rodrigues Fez uma pergunta Interessante Por que Tira o castigo No estouro Então Leonardo Para dificultar um pouco Para na hora que estourar Ele não abrir E já ficar aberto O jogo Olha aí Tem a primeira chance Tem a chance Cobrinha De ir mexendo No Ais Agora Eu acho Que seria Bom a gente Cegar a bola Porque o Baianinho Está todo aberto O jogo Vai virar jogo De bolinho Provavelmente Viu Esse jogo 1 a 0 Cobrinha Quem faz 10 partidas Cobrinha Necessita Ganhar Essa série Porque se Perdeu A primeira série E aí Se não ganhar O Baianinho Vai levar Para casa Os 10 mil Galera Você quer investir Quer divulgar Sua marca Manda Nesse mesmo Número Do Pix Que é meu WhatsApp De comercial E a gente Pode estar Fechando a parceria Com vocês Divulgando Para o Brasil Inteiro Como a Papaguara Está divulgando Como a Milhares Plátano Também Lá de Bragança Paulista Está divulgando São apoiadores Do canal 3.250 likes Alisson Queiroga Pegando fogo Pede para a galera Deixar o like Vamos tentar Bater 4 mil likes Agora Essa galera É top show Boa bola Boa bola ali A bola é boa Só que essa mesa Às vezes ela engana Ela pega Ou cai ou não cai Essa mesa É bem complicada Mas só que deixou Realmente a bola Para mim O que eu estou vendo Aqui Falei Não deixou a bola Cobrinha vacilou Um a um Um a um Galera Que jogaça Respira no jogo Baianino Tem muito jogo Ainda Muito jogo Pela frente O pau impo É um jogo Que demora Mais um pouco A gente já está Com uma hora e 46 minutos Estamos ao vivo Em Anápolis Goiás 21 horas e 31 minutos Dia 20 Do 11 de 2021 Galera Só um minutinho Aqui Que eu vou dar uma olhada Nas minhas coisas Que ficou aqui Bem rapidinho Olha só Baianino Parte para cima Baianino Não dá brecha Para o Cobrinha O Cobrinha Vai ter que Efetuar Essa tacada Aqui Porque o Ai Já está solta Lá O cara Jogar por uma bola No pau ímpio Fica complicado Baianino É muito bom Nesses macês Mas dessa vez Ele não conseguiu Efetuar o efeito Olha só Galera Galera de Mato Grosso do Sul Na live Tamo junto E a bola entra Rapaz Só cano mesmo Galera Galera que apostar Vai o primeiro link Fixado Só clicar Baixa o aplicativo E você consegue Fazer a aposta Com o Brasil inteiro Olha só Olha que bola Olha que bola Se eu não me engano Foi de 10 A 7 Ou foi 10 a 6 Não estou bem lembrado Olha que bola do Cobrinha Só que vai virar jogo de bolinho novamente Ele vai ter Ah não Ele tem a bola Tem aquela bola Para tentar mexer na bola Será que ele vai tentar mexer nessa bola Olha lá o calda d'água A bola voltou galera A bola voltou galera Forçou Esse tipo de jogada Chega galera Realmente A tirar o jogador de tempo O cara está Concentrado Acontece isso aí Você sai do sério Na jogada Não é fácil Deixa eu ver E tem a bola Não é fácil Não é fácil Notar-se os outros Mais a próxima Gente É ruim É demais Essa jogada Na sério Sacar de dentro O carro do Sul Só O canabra O chute Dá tristeza Olha lá O chute O chute O chute O chute O chute Salvador Bahia na live Tamo junto Olha o flash Rapaz Que bola que foi Eu cheguei aqui novamente Galera O lobisombo vai jogar Contra o pernambuquinho Aqui Quatro mil e quatro mil Oito mil reais Depois dessa série aqui Rapaz O baianinha Ele é no Chá de cidreira Alfazema Ele toma muito chá É a calma dele Realmente Realmente isso aí Faz um diferencial enorme Porque o jogador 70% é seu psicológico No jogo 30% é técnico O cara tá muito bem treinado Rapaz Olha que bola Cobrinha Vai se encabulando Na mesa Essa mesa Fazer como o Piauí Ela é cabulosa A mesa é cabulosa Mesmo Ela sai de dentro Galera Quantos likes A gente já tá Cadê meu parceiro aí Que tava Dando as dicas Da live Quanto que tava Beleza Você que quer fazer O que vai fazer Nesse jogo aí Corre Olha aí Júlia Victor 3.300 likes Vamos chegar a 3.500 likes Galera Vocês são top São show Eu vou deixar até um likezinho aqui Pra galera lembrar Renato 3.300 likes ML Eliseu Jordécio Dutra Tamo junto Bicho louco Olha lá Bicho louco 3.300 likes 4.300 likes Estamos juntos Aqui galera É o seguinte Se o Cobrinha perder Essa série Que eu coloquei em amarelinho Tá lá no placar É 1x0 No meio do placar 1x0 Baianinho Ele ganhou a primeira série Do Bolinho Cobrinha é obrigado A ganhar Essa série Se perder Já perde direto Uns 10 mil reais Para o Baianinho Já estamos aqui Já estamos aqui Com quase duas horas De live Viu galera Tem a chance De dar uma travadinha Na bola Ele ficou até Sem confiança Para vocês Só uma travadinha Vai buscar a bola 15 lá Deu sorte ainda Viu Ele tentou travar Mas Não sei se já vai buscar A bola Traz o Cobrinha Travando na tabela Tacada Tacada Tuxê O nome dessa tacada É aquela tacada Tuxê Ela taca e estica o tac Para ficar Linda bola Linda bola Viu Merecidamente O like Nessa bola Foi linda O Baianinho Tem que sair Tentando mexer na bola Ou snucar Esse Baianinho É um monstro Conseguiu snucar Perigosíssimo Elemente Perigosíssimo Esse Baianinho Vai ter que jogar na tabela Vai ter que jogar na tabela Tá apagando pra porra Tá apagando pra porra Que tacada Que foi essa Tacada bruta Foi essa Entrou no jogo Linda jogada 2x2 Que jogaça é esse Dois a dois ao jogo Comemora a caída da bola O cobra d'água Porque tem sequência na bola Galera quantos likes Já chegou 3.500 likes Vai ter que mexer no jogo do Cobrinho O jogo do Cobrinho tá muito bom O Baianinho mexeu no jogo A regra é limpa Não pode bater diretamente Já no Fala Natália Tamo junto Um abraço Palmas Tem um telefone Fone zap Da Palmas Caso você queira ser Um gerente Ou camista Pra trabalhar Com a banda esportiva Que mais cresce no Brasil Beleza? Se mexe nessa bola Complicava aí Pro Cobrinho Complicava demais Aqui pro Cobrinho O Baianinho tá tentando Já mexer ali Porque o jogo do Cobrinho Tá jogando praticamente Pela bola 8 Tá colada lá Linda bola do Baianinho Você viu que ele Queria mexer realmente lá Deu uma descaidinha pouca Vai tentando Esnucar aqui o Baianinho Cega a bola Sai a bola 4 Vai na bola 12 Vai tentar largar ela pra cima Jogou inteligentemente Só faltou um pouco de força Um pouquinho de força Pra mexer já no castigo E armar a bola 12 Galera aqui a segunda série 1x0 de série Baianinho Baianinho Conheceu a primeira série Aqui no Bolinho Quem chegava em 10 Quem chega em 10 E agora aqui também No Pauímpa Cobrinha é obrigado Obrigado a ganhar essa série Se não ganhar Já perde diretamente Os 10 mil reais Vai tentar mexer nas bolas Ali o Baianinho Soca a bola lá no meio Pra tentar mexer Porque não tava O jogo tava cozidinho Com o Cobrinho Não ia ser fácil Galera Quantos lights A gente já tem Aí na live Tô transmitindo em HD Aqui pra vocês Pra não ter perigo De gravar Mesmo se gravar Vai tá aqui ó Gravando em 4K Pra vocês Na semana Eu tô jogando A altíssima qualidade Olha o Cobrinho Jogou muito inteligente Nessa lola Viu Inteligentíssimo Cobrinho Nesse jogo Esse jogo vai ser colocado na Bet Não Infelizmente Quem patrocina aqui o evento É a Outbet Miller Tem que baixar o aplicativo Tá fixado no comentário E aí você consegue Fazer suas apostas Tá logo no comentário fixado aí Só baixando Beleza? Tamo junto Rafael Paulo 3.500 likes Tamo junto Galera mais Vai Aninho Pensa no jogo Vai tentar mexer na bola Aqui ó Quase que mexe O bola é um pouco pesado Que se dificulta Esse tipo de jogada Tem que fizer 10 partidas aqui O Cobrinha tem que ganhar essa série É obrigado a ganhar essa série Tá perdendo de 1x0 de série 2x2 aqui nessa série Segunda série do jogo Pauímpa Regra limpa Viu galera Olha lá Olha aqui Não sei se foi Fala meu parceiro Chama pro Traga uma pra o Piauí aí Fala meu parceiro Que bola do Cobrinha Vou até deixar o like O cara me tirou aqui Eu não vi como que foi a bola direitinho Olha que colocação Pode só rolar a bola Que vai mexer na bola Ou travando Não sei como que ele vai Lá Rolou muito bem a bola do Cobrinha 3.600 likes Cobrinha já caiu finalizando a bola Só que essas bocas As vezes sustentam essas bolas Cobrinha comemora muito 3x2 Vira o jogo aqui Tocido Vai a loucura aqui Muita gente Eu vou mostrar pra vocês Como que tá o local aqui Lotadíssimo Aqui nas minhas coxas Tá do mesmo jeito Mesma forma Que tá nas minhas coxas 5.800 pessoas aqui na live Galera Tamo junto 3x2 é jogaço aqui Viu pra vocês Galera Como que a gente tá de like aí Galera Fala pra mim Como é que a gente tá de like aí Já tamo com mais de 2 horas de live aqui Palmeiro, Ribeiro Tamo junto Branco Silva Oi Júlio Oi Júlio Oi Júlio O Júlio chegou com a Heineken Aqui Palmeiro O Júlio Vamos tomar aqui Pra ver se molha A goela aqui 3.600 likes Galera Vou tomar uma Heineken aqui Que eu tomei um sol de ferro 3.600 likes Vocês são top São show O Baianinho agora vai pra cima Esse é o tipo de jogo Que ele gosta de finalizar Olha onde ele parou A bola O controle de bola do Baianinho É muito forte Se vacilar Vai levar uma Lambretta O Cobrinha Se vacilar Pode levar Eita Foi mexendo na bola Aise Aise que acerta Mexendo na bola Aise Pelo amor de Deus O Cobrinha entrou Um pouco aqui Travou a bola Ele vai salvar a bola É regra limpa Vai ser complicado aqui Olha aí O Premiro Limpa Mandou o Vintão Tamo junto Como é Vintão Pro meu amigo Lobisome Vou passar pra ele E vou mandar pra vocês Ele tomando a cerveja aqui Galera Tenente Ananias Chegou um cara Que já pagou Já pagou Um monte de Heineken Aqui pra gente Lobisome Gosta de beber muito Olha aí 3x3 É o jogo Levou a Lambretta Lá na minha região Chamava também Chibiu Não sei porquê Mas chamava Chibiu Quando o cabo Ficava com mais sete Como que chama Na sua cidade Galera Vamos aqui Pra ver a resenha Tem Lambretta Que eu também já conheci Que é mais em São Paulo Tem Chibiu Que era lá na minha região Não sei porquê Que era esse nome Comenta como que é Na sua cidade O cara termina com as sete bolas Como é que se chama Vai fortaleza Capote Lambretta Lambretta Também já ouvi falar Mas eu acho que o Capote Hoje ele é mais conhecido No Brasil Mas eu não sei Será que é esse nome Bom, o Bayern Agora pegou A com esse jogo Vai pra cima mesmo Essa boca É complicada É cabulosa Essa mesa Viu Essa mesa É cabulosa Buxuda Buxuda realmente Buxuda Eu já ouvi também falar Levou um liso É, essa aí eu nunca tinha visto não Você vê como que é essa boca A bola bateu duas vezes E não consegue cair Cara Que mesa cabulosa É essa É a José É realmente Tem esse nome Chibiu Lá na Paraíba Quando eu jogava Vinha esse negócio Cabuluda No Maranhão É Ixi Agora largou Deu ruim Deu ruim Pro Baianinho Agora Galera lá De Cajazeiros Paraíba Vizinha minha cidade Lá Souza Paraíba Cabuluda Olha aí Marcou uns 3.700 likes Será que a gente vai bater Os 4.000 likes Porque esse jogaço aqui Merece 4.000 likes Eu vou até colocar Um likezinho aqui Para lembrar a galera Porque merece demais Esse jogo É o clássico Da sinuca brasileira Cara de gato Lá no Rio Grande do Norte É cada nome No Brasil É um continente O Brasil Vai Analisa o jogo Que é um jogo Muito técnico Ele não pode vacilar Nesse jogo Porque aí O Cobrinha Pode abrir Na frente 4x3 Jogo de pau Para esse cara Abrir 2x3 Para o cara Encostar É complicado É um jogo Que demora mais Viu O cara O cara jogar com uma bola Só No pau O ímpio É realmente Ele solta Que bola do Baianinho Conseguiu esnucar O Cobrinha Essas tabelas Não são tão boas Não Vixi Cobrinha foi com uma bola Junto Meu Deus do céu Vai tentar E se não cair O Cobrinha O Baianinho Vai dar só aquela fininha E pegou muito bem Essa bola do Baianinho Pegou totalmente esquisito Descaiu demais A bola do Cobrinha Descaiu muito 5.800 pessoas Quase 5.900 pessoas Na lá Ih, o Cobrinha Largou tudo Cobrinha jogou Baianinho Jogou na maldade Mesmo no jogo Vai ter que ir pra dentro O Cobrinha Olha que bola Meu Deus do céu Que é isso Que moleza do Cobrinha Cobrinha coça a cabeça E olha a onda branca Vai ficar Olha a onda branca Vai ficar Nesse Baianinho É de outro mundo 4 a 3 Baianinhos Baianinho tá no auge Quando o cara tá no auge É igual artilheiro Dá tudo certo Além de jogar bem Fala Natália Eu vou terminar teu namoro hoje Que eu só vou chamar seu nome Um abraço Natália Tamo junto 6 mil pessoas Simultaneamente Olha só Essa boca é cabulosa O Cobrinha se encabula Com ela mesmo A bola vai A bola não entra Não tem jeito Largou a bola Complicadíssima aí Não pode vacilar Contra o Baianinho Adriano lá de Cachoeira Dos Índios Tamo junto Olha aí Rafael 3.900 likes Já tamo chegando Uns 4 mil likes Marcones 3.900 Vou até deixar um likezinho Aqui pra lembrar a galera Chegou um super chat aí Cleiton Lima Cadê meu amigo Lobisomem Manda um alô Pra Tenente Ananias Ele deu uma saídinha aqui Cleiton Eu acho que ele tá jogando E aqui não tem Não tem como eu sair Porque é muita gente Até pra esticar as pernas Aqui é bronca Ele vai jogar daqui a pouco Contra o Pernambuquinho Terminou essa série aqui Ele joga contra o Pernambuquinho Um abraço pra galera De Tenente Ananias Meu parceiro Daniel Henrique lá Meu parceiro Henrique JH Tamo junto Meu parceiro Henrique Essa mesa é complicada Tem hora que ela cai Tem hora que ela se vê Galera de Dourados Mato Grosso Anísio Tamo junto Nalara Alenha forte Japonês Tamo junto Bate pro jogo Cobrinha O jogo aqui é forte Tem um controle de bola Também o Cobrinha Viu Pode complicar a vida Aqui do Baianinho Pode empatar o jogo Não pode deixar o Baianinho Ir embora não Porque o Baianinho É fortíssimo Elemento de altíssima Perigosidade Desse Baianinho E tá andando Com dois incensos De alvazema Capi santo Calma danada Esse Baianinho Amanhã estaremos aqui também Não sei pra onde Que o lobisomem foi O Baianinho Tentou mexer lá Você viu aí Cara Essa bola merece o like Se não viu Volta 10 segundinhos Na live Que você vai ver Que jogada Que foi essa aí Esse Baianinho Ele tira um coelho De uma cartola De um chapéu de massa Ele tira o coelho De um chapéu de massa Vai mexendo no as Viu Quase Pelo amor de Deus Complicou Vai ter que ir pra cima O Cobrinha Vai ter que ir nessa bola 15 aqui Se ficando Tentar alguma jogada Do tipo Tentar descolar A bola 15 E tentar se ficar Aqui por trás Da bola 13 É uma boa jogada Ou vai logo Fuzilando tudo Pra cima É muito difícil Muito difícil Muito difícil Abre aqui 5 a 3 Baianinho Não pode deixar O Baianinho Ir pra frente Pra buscar Um empate E se deixar Largar É complicado Se deixar Tem muito jogo Pela frente Quem faz 10 partidas Precisa Ganhar Esse jogo Cobrinha Pra ficar Vivo Na série Pra ficar Os 10 mil reais 6 mil Pessoas Simultaneamente É loucura Aqui O celular Vai estourar Galera Quantos likes A gente já tem Será que a gente Já bateu 4 mil likes Aqui Estamos ao vivo Aqui em Anápolis Goiás Terra da mulher Bonita Comida boa 22 horas Dia 20 do 11 De 2021 Hoje eu pensei Que eu ia Pra um forrozinho Ali Mas parece que Eu virar a noite Nesse celular Porque tem Outra série Aqui Marcones 4 mil likes Aí Joyce Beatriz Tamo junto Danilo Motos Chegamos A marca De 4 mil likes Vamos ver se a gente Chega aí Aos 4 mil E 500 A meta Agora é Essa Vou até Colocar Um 4 mil E 500 Aqui Tem até Uma resenhazinha Aqui Deixa eu Deixa eu ver o que Essa bombinha Aqui Porque ele Passou a bola Essa resenhazinha Aqui Monteiro Paraíba Na live Tamo junto Vamos ver se a gente Bate 4 mil E 500 Live Tamo junto Olha aí Olha aí Rafael Paulo 4.600 likes 4.100 likes Essa galera O parceiro O parceiro O parceiro Dona Dona O parceiro O parceiro É Que bola que foi essa Ixi Maria Faz tempo que eu vi dessas tacadas aí Viu galera Faz tempo que eu vi dessas tacadas Faltou força Faltou força uma tacada O nome dessa tacada aí é Reverse 3 É o Cobrinha também Vem forte Pode chegar aí no AIS e finalizar Vitor campeão pan-americano Meu parceiro Vitinho Vitor Sacks Se foi merece demais Trouxe demais pro garoto Treina bastante Já joguei bastante também Regra 6-head Porém não tinha mesa pra treinar em Sousa Tinha que ir pra Teneta na mesa Cidade nunca teve mesa São João do Rio do Peixe na live Tamo junto Vizinha Sousa, Paraíba Capatuva, Santo André Que eu vou dar uma esticada nas pernas aqui Que bola do Cobrinha Que bola que foi essa Essa bola aqui Ainda tá reclamando Mas foi uma linda bola do Cobrinha Faz mágica com a bola E o Cobrinha anteriormente forçou essa bola E ela tava cuspindo Como se chama na neve da sinuca Tava cuspindo a bola Ele sabe que essa bola no meio cuspi E ele tentou forçar Ansiedade no jogo Isso é o diferencial do Baianin Ele é um cara calmo Ele calcula Não vai pra cima de uma vez Os outros jogadores Eles ficam ansiosos Que é fechar o jogo rapidamente Galera lá de São Gonçalo, Paraíba Nixon, tamo junto Vizinha Minha Cidade Sorriso Que loucura que foi essa Que o Cobrinha tentou Cobrinha enlouqueceu agora nessa bola 6x3 6x3 é o jogo aqui A loucura do Cobrinha merece esse boom aqui pra vocês Endoidou, endoidou Cobrinha Pode isso não, Cobrinha Pelo amor de Deus Marabá na Pará na Live Tamo junto Galera de Cajaceiras 4.100 likes Será que a gente vai bater 4.500 likes? Vamos ver se a gente bate 4.100 likes Meu parceiro Rafael lá da Sinuca Paraibana Se eu não me esqueço Passou voando aqui Que loucura que foi essa A visão do cara pesa aqui nessa live Duas horas olhando pra essa tela do celular Peguei o... O jogo 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 Só um momento aqui galera Que eu to organizando Procurei meu óculos aqui Não encontrei Fica ceguinho aqui Chega um pix aqui Depois eu vou ler os pix Viu galera Tendo nessa partida aqui Eu vou ler todos os pix Tô procurando meu óculos aqui Mas não encontrei Olha 4.300 likes Tamo junto Júnior já podia fazer um super torneio desse Sou Em Souza Vai ter um torneio aí Eu tô contratado pra organizar Mas eu vou levar o Baianinho Em breve Perto de Souza Em Souza Eu não tenho tempo pra fazer torneio Tô viajando muito Até as vendas dos tacos Próxima semana que eu vou voltar Galera Gabriel Ribeirãozinho Lá no Maranhão O Maranhão tá em peso Nessa live aqui Pedro Gustavo Vou ler os pix É porque o outro celular Ele tá filmando em qualidade aqui 4K pra vocês Na semana eu vou postar Vou editar A resenha vai ser grande Mais de 200 gigas Já enviado pro meu Google Drive Só pra editar pra vocês Na semana E assim Tipo Bom jogar funktioniert Bom jogo Oi Galera do Acre na live, tamo junto Vamos voltar pro jogo agora aqui Que eu vou me concentrar no jogo um pouco Me perdi um pouco aqui no jogo Baianinho as bolas para Vai tentar esmucar ali por trás da bola 8 Baianinho Carlos Eduardo, vou silenciar aqui você Só por 5 minutinhos É que nós é 100% sinuca Meu parceiro, beleza? Silenciei por 5 minutinhos, aí você volta aí A gente vai falar só sobre sinuca Vamos falar só sobre sinuca Que bola, hein? Galera, vamos falar só sobre sinuca Deixa a política pra lá Caliane, tamo junto Caliane Mandar o alô, não Carlos Gabriel Você deixa o ombro Só que aí é o seguinte Cobrinha é necessário meter essa bola Porque o baianinho o jogo tá muito bom Vai estar colado, tá complicado pro cobrinha ainda É, tem muita descaída, né? A mesa tem muita descaída É complicado jogar nessa mesa, viu galera? É complicado Você vê que o baianinho caçapou a bola, mas não ficou tão boa A mesa é complicada essa mesa Galera, quantos likes a gente já tem? Será que a gente já bateu esses 4.500 likes? Ali foi pra dentro Larga aí pro cobrinha Não sei se ficou tão bom, né? O ângulo da gente aqui é totalmente diferente do ângulo do jogador Vai tentando Cortar a bola aí Leonardo Santos, 4.300 likes Olha aí Rapaz, esse baianinho Esse baianinho Galera, se estiver bem pertinho do final dessa zera A gente vai virar a noite aqui Eu vou ler todos os pics Vamos bater 4.500 likes Bem ligeirinho aí Vocês são top, são show Olha que bola linda que é essa aí Vai mexendo lá na amarelinha Que é o castigo Olha, olha, olha Aba, Maria Quase dava um bumbum Quase que dava um bumbum Vai defendendo o baianinho Jogando pra bola 15 O baianinho é muito elemento De altíssima perigosidade Esse baianinho, viu? Ixi, Maria Agora eu acho que o cobrinha Dá uma fininha aí Pra defender Vai ser bem melhor Porque quer ir pra dentro dessa bola É isso mesmo Que defesa, hein? Que defesa do cobrinha Tá complicado aqui O baianinho O baianinho Belíssima defesa do baianinho Bota pra girar A tabela é morta Complicado Essa tabela é morta Tem que botar muita força Tem que colocar O baianinho já vai pra dentro Se ele for pra dentro E matar essa bola Eu já boto o bumbum aqui A bomba do cobrinha Cobrinha respira É o animal esse baianinho Meu Deus do céu Bota, Maria, baianinho Que bola, meu baianinho Bola dificílimo Bateu os 4.500 likes Pra botar o bumbum Esse cara acha bom, né? É o tarado Que jogaço aqui Nessa noite aqui 4.400 likes, galera Vocês são top São show Dá até um likezinho aqui A gente já bateu a meta De 4.400 likes Top show Esse meu parceiro Lobis Vamos dar meia-noite Tá aqui Pra gente Ver a resenha Vou ver se eu acho o lobisomo aqui, galera Pra chamar pra ele Pra nós comentar a resenha É só tomar quando sai live aqui, né? É só falar mesmo Boa noite Boa noite O lobisomo sumiu O lobisomo sumiu Acho que ele só chega meia-noite agora Só quando ele se transformar Só meia-noite O lobisomo só vem pra quem Quando se transformar meia-noite E o Pernambuquinho que se prepara, viu? Porque quando ele chega meia-noite Subindo de live Fala, meu parceiro Carlos Eduardo Tamo junto, meu parceiro É isso aí Vamos falar só sobre esse novo Aqui nós vamos emendar Vai que nem o lobisomo Vamos emendar direto na live aqui Terminou aqui É lobisomo da meia-noite Versus Pernambuquinho Já ia chegar mesmo na meia-noite Ele vai chegar Ele vai chegar já transformado, viu? 4.500 likes Isso aí Marcelo Cavalcanto Vamos ao rumo Aos 4.500 likes, galera Galera, aqui é quem chega em 10 Baianinho tá a 3 partidas de finalizar Dá tempo ainda você apostar nesse jogo, viu? Tá fixado nos comentários Isso aí, olha o que a bola fez ali Dançou A bola dançou na boca e não caiu É isso aí 4.500 likes, bumbum Vocês acham bom, né? O Pobrinho precisa reagir no jogo Porque O cara ir buscar 4 partidas no pau ímpar É complicado, principalmente Jogando com o bruxo da sinuca Que é um elemento de altíssima perigosidade Esse Baianinho, viu? Acho que o Baianinho Acho que o Baianinho, ele... Acho que o Baianinho, ele toma muito chá de Alfazema Capim Santo Ele anda numa calma da porra Tá complicado pro Cobrinha aqui, viu? Pro Cobrinha conseguir reagir nesse jogo Tem que jogar muito pra fazer 4 partidas Mas nada é impossível em jogo Todo tipo de jogo, nada é impossível Que bola do Baianinho Conseguiu esnucar o Cobrinho Não sei se dá aqui Mas conseguiu Tem que tirar Porque não vai ficar bem retinha a bola raiz lá Mas de qualquer forma É bom pro Cobrinha também O Cobrinha não saiu Acho que o Baianinho vai de tabela ali Dando outra cinquinha Vai virar bolinho, hein? Vai virar jogo de bolinho Pode chegar perto de pifar o jogo, Baianinho Segura e bola Bala, bala Meu Deus do céu Meu Deus do céu E foi isso, Cobrinha Pelo amor de Deus Uma bola tirada da cartola Um bambu da mulher Esse é o famoso bambu, viu, galera? Mas isso acontece em todo campo Tanto mais forte como mais fraco acontece E consegue reagir no jogo Linda a bola do Cobrinha Essa foi foda, viu? Ih, bola, virou o jogo Esse tipo de bola, galera Dá um ânimo no jogador Dá um gás, uma adrenalina Que o cara consegue Entrar no jogo Com uma bola dessa, hein? Mas e aí? Foi sorte, não foi? Na minha opinião Foi altamente sorte O que foi que vocês acham aí? Comenta aí Tô com as pernas aqui Que não aguento jogar Já vai bem três horas de live Seis mil e duzentos pessoas na live Não sei nem quanto que tá os likes Será que a gente já bateu os quatro mil e quinhentos likes, galera? Tá até um likezinho aqui pra lembrar, galera Deixa o celular em pé E deixa o seu like Eu acho que a gente já bateu os quatro mil e quinhentos likes Olha aí, quatro mil e seiscentos likes Assim, vamos pra cima dos cinco mil likes Pra ter o bumbum do baiano O lobisombo sumiu mesmo, viu? Olha aí, quatro mil e seiscentos likes, Matheus Tamo junto, hein? Rapaz, será que o Cobrinha vai conseguir empatar? O que é que vocês acham aí, galera? Vai ter que vir buscar essa bola nova Pro alcanto aqui, ó Olha, deu sorte o Cobrinha agora, ó Que linda a bola do Cobrinha Linda a bola do Cobrinha Olha só a torcida do Cobrinha reage no jogo Acho que o Cobrinha não era pra ter dado essa arrastada tão Jefferson Silva 4.700 likes Olha, vou deixar até um likezinho em massa Pra gente tentar chegar aos cinco mil likes Vamos tentar chegar aos cinco mil likes, galera O Baianinho vai tentar matar a bola seis Arrastando aqui, ó Linda a bola do Baianinho Meu Deus do céu Linda a bola Deu escorando na bola quatro Vai tentando aí Marcando os quatro mil e setecentos likes Nessa partida vai finando e vai batendo os quatro mil e oitocentos likes Olha, se mexer na bola quatro complica Linda, ó Ai, meu Deus do céu É, bumbum do Baianinho Vai mexer no ac coverage Vai mexer no ac vá mexer no ac aí, ó Galera Nada, mano Bala, bala Largou a bola Pode ir pra dentro Cobrinha precisa reagir no jogo Precisa reagir no jogo Cobrinha Será que vai dar branca galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu É macumba Fala meu Deus do céu Tem papai noel apareceu Pelo amor de Deus Não pode, não pode É papai noel Acanaiou de tudo Pelo amor de Deus Chegou aqui, chega pra cá Manda um alô pra Cleito lá do Tenente Ananias Cleito de Tenente Ananias, obrigado pelos vinte, eu tava acompanhando lá de fora O malandro vem com o malandro Eu vim cobrar aqui minha cerveja do meu patrão Johnny Snook Nós vamos beber no final, terminou aqui nós vamos beber Quando terminar nós vamos beber, é tudo de cerveja patrão O malandro viu a live, tava assistindo a live Eu to no estilo que eu não to comendo nada viu, não adianta, labisamão Labisamão Labisamão, tu chegou na hora certa E até a cor do negócio lá quando passou era da cor de laranja, amarelado Aquela laranja é a cor da amarela Bem amarelinha, cor de ouro É a cor da cerveja É, como é que tá aí o pra cá aí? Tá aí, cobrinha comemorou a bola no suicidouro Sete a quatro? Não, oito a quatro, oito a quatro A bola não deu branca? Olha lá Mas o lobisomem viu os vinte que passou da cor do ouro, lobisomem? Vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu tava acompanhando lá de fora, descarregou até o celular Mas os vinte não tem que ver Acompanha aí o celular O celular do nome, o Piffo no jogo, Piffo Ai, meu nome Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vê, Papai Noel tá passando, ó Papai Noel, Papai Noel Olha aí, ó, 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 Papai Noel passando, ó Ó, bacanagem, tá chegando, é pelo Papai Noel, viu? O bumbum, ó o bumbum Que bacanagem 9, 9, 9, 9, Piffo no jogo baianinho Vamos se inscrever pessoal e deixar o like pra nós Pra ter progresso, viu? O canal tem que ter progresso, viu? E o progresso é like e se inscrever pra daqui É, pra daqui a gente já ir pras outros estados, viu? Meu Deus do céu É, mas nós vamos voar agora Nós vamos voar, nós vamos voar Nem que seja com a pipa Vou, vou, vou nada Não vou, se me der um milhão, não vou Se me der um milhão Se me der um milhão, não vou Se me der um milhão, não vou O cachê do homem é caro, hein? Meu Deus do céu Foi tão rápido que eu nem vi Fantástico Galera, será que a gente já bateu os 4.500 likes? Ou 5.000 likes? Sei nem quanto é que tá aí, né? Fala quantos likes tá aí, galera Pra gente ver aí Vê se a gente bate 5.000 likes, né? Tem quantos mil likes aí? Os caras vão botar aí Pessoal, vamos se inscrever e deixar o like aí no canal Juni Snooker Tá fumaçando pra dar outro chibiu nele Outra lambreta Ave Maria, pai Ai, meu Deus Eu vou deixar até o like aqui Eu vou deixar o bumbum O bumbum do Piauí, viu? É, o jogo aí não é fácil não, viu pessoal? Esse bruxo aí é perigoso demais, viu? Esse homem aí é periculosidade Um abração aí do lobisomio pra galera de Tenente Ananias É vizinho da minha cidade, 44 Tamo junto e misturado Abraça aí do terror do sertão E a recomendação pra quem tá na live A partir da meia-noite Não saia de casa ainda mais de noite de lua cheia Porque esse é o horário que o lobisomio trabalha E aí que agora? Na graça Na graça Na graça Na graça Na graça Na graça A bola parou 10 a 4 é um passeio Um passeio Um passeio Meu Deus Não é fácil jogar com a cobrinha Mais um duelo acabado Enfim, né? Nem sempre pra se vencer um duelo Você tem que jogar bem, tem também que dar sorte Cara, fica na live, porque vai ter o lobisomem E o Pernambuco agora Agora a piripoca vai guiar Agora a giripoca vai piar, viu? O bambu vai gemer Vai ganhar do Pernambuquinho mesmo Vai botar pra torar Eles é forte, esses povos é perigoso Só que o lobisomem amolou inchada, né? Vamos ver como é que vai se sair Tá amolada, amolada Ela tá sempre encarando Cobrinha, Maico Filipinho E muitos jogadores, o Gradiador Muitos jogadores por aí Eu tô com ele Eu tô com ele, eu tô com o Baianinho pra dizer tudo Eu vou dizer, eu vou dizer que o lobisomem tá de hoje Vamos ver a resenha aqui, viu, galera? Xuxu de César tá terminando aqui 5 mil likes, galera Será que a gente bateu? Vou colocar um likezinho Vai colocar um likezinho 7 milhares del rei Esporte da sorte Carne mesquita, nosso amigo Sindenô Vagnão de Araraquara O mundo da sinuca Eu vou cutucar o Baianinho aqui É isso aí, esse Baianinho é perigoso demais, viu? Periculosidade Perigoso É, aqui é a resenha, galera Agora vai ser lobisomem da meia-noite E Pernambuquinho Pega com a Pernambuquinho, tá aí? Vem pra cá brigar com nós Pra nós conhecer seu futebol Porque nós não podemos ver É, foi um jogaço aqui 5 mil likes batemos aí Galera, vocês são top, são show Eu vou botar até 5 mil likes aí na live Tamo junto, galera Olha, 5 mil e 100 likes, Matheus Alves Vamos perguntar o Baianinho aqui, pessoal Você quer jogar 10 mil comigo lá em Goiânia? Vamos perguntar o Baianinho aqui agora Peraí, vamos perguntar Vamos finalizar Pessoal, vamos fazer uma pergunta pro Baianinho aqui agora Baianinho, Baianinho, Baianinho Baianinho, quer jogar 10 mil comigo em Goiânia? Baianinho, o Cobrinha quer jogar Peraí, Baianinho O Cobrinha quer jogar O Cobrinha quer jogar com você 10 mil em Goiânia O que você tem a dizer disso? O que eu tenho a dizer pra Cobrinha Que Baianinho não tá viajando Atrás mais de jogo, é mais evento Baianinho é contratado aí A galera convida Baianinho Baianinho jogar o desafio Baianinho não anda mais atrás de jogo Baianinho já tá velho Já andou muito atrás de jogador Olha o Biro Biro Olha o Biro Biro do Corinta, galera Biro Biro do Corinta aqui atrás, ó Biro Biro do Corinta Olha o Biro do Corinta aí Biro Biro do Corinta Ele só vai nos vários, pessoal Biro Biro do Corinta Baianinho, Baianinho O que você achou desse jogo hoje com o Cobrinha? Nas dificuldades que você achou Na outra vez do Corinta Você achou que esse jogo hoje foi um pouco mais fácil Mais difícil devido a cor Que o cara lá é diferente Que é o meu aqui, cara? Jogo com eles 27, 28, 29 e 30 de janeiro Grande torneio de sinuca Em Santa Juliana, Minas Gerais Premiação de 10 mil Garantido Organização Alex E presença confirmada do Lobisomem da Meia Noite Fala galera Márcia continua na live Pernambuquinho já está batendo na mesa Pernambuquinho já está batendo na mesa Não, ele está batendo bola Ele vai levar o partido de bater bola Eu vou rogar sem bater bola Lobisomem E Pernambuquinho Segura na live Vou só alterar agora Não tem jeito não Hoje não existe mais ninguém Não existe mais ninguém O pessoal está tudo estudado Já bem estudado Segura na live galera Estou alterando o placar aqui Porque agora é Piauí Versus Pernambuquinho 8 mil reais Estou alterando o placar aqui É o Baianinho se consagrou novamente É o Biro Biro aqui galera Na live Biro Biro do Corinthians Só que ele está com a camisa do Flamengo Será que foi porque o Flamengo ganhou do Corinthians? Biro Biro das antigas do Corinthians Vamos subir lá para cima Mais que possível Vamos subir lá para cima Vamos subir lá para cima Vamos subir lá para cima